E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Horizon Zero Dawn. Seguinte, galera, nossa próxima missão fica aqui, ó. Vá para o fim do criador. Se a gente for se deslocar até lá, a gente vai encontrar no meio do caminho este local aqui, que é uma daquelas estruturas, imagino eu, nas quais a gente aprende a hackear. Outras máquinas. Não muito longe daqui também temos um pescoção, um pescoçudo. Tem outro aqui também. Eu tô pensando em vir até esse aqui e fazer isso como missão do vídeo, pelo menos missão inicial. Aqui por perto a gente tem também uma outra missão de história. Das missões principais temos a fim do criador e o campo dos derrotados. Aqui do lado tem o início da missão o campo dos derrotados, mas como é nível 19 eu não quero iniciá-la. Então, enfim. Vamos vir até aqui e aí a gente vê o que acontece no resto do vídeo. Será que é por aqui o caminho? Descobriremos. Cabeça larga é um bom bicho para a gente domar. Vamos ver se a gente consegue, né? A gente vai andar bem devagarzinho para tentar domar. Ainda posso arrumar uma vantagem. Não deu certo. Meu Deus bicho. Queria pegar você para mim, não vai dar certo? Ah, vai. Vai dar certo. Trouxa. Apanhou e virou montaria. Pô, mano. Que destino cruel o seu, não? Agora, para chegar no pescoçudo, qual que é o caminho será, véi? Eu vou tentar dar volta nas montanhas aqui. Vamos ver o que acontece, né? Eu acho que vai dar ruim porque a gente vai chamar muita atenção assim. É, eu vou ter que ajudá-lo de qualquer forma. Apanha. O que está rolando? Ainda bem que acabou. Valeu pela ajuda. De nada pela ajuda, tá? Mas eu não vou seguir contigo ainda não porque a tua missão... Eu não quero falar com você agora. A tua missão é nível 19, cara. Você não vai entender. Eu sou tipo um ser supremo que controla tudo o que acontece no jogo, tá ligado? Isso é um NPC só. Tô esperando eu subir de nível para vir falar com você. Você não vai entender. Você é burro. Não, agora não. Mas agradeço a pergunta. É nóis. Partiu, Dudu. É sério, temos que conversar. Não, tranquilo, véi. A gente conversa outra hora. Obrigado, tá? E aí, vamos. Como será que a gente chega no pescoçudo, no pescoção? Não pense em besteira, por favor. A mente de vocês é muito poluída porque vocês estão pensando bobagem, mano. Tem que ter um jeito de dar a volta, véi. Vamos ver o mapa. Ah, é por aqui mesmo, eu acho, hein. Vai ter uma fogueira mais pra frente. Mas o esquema é atravessar, véi. Você entra na água? Olha. Mandou muito, mano. Aí sim. Pô, é meio perigoso aqui, não é não? Deixa eu ver. A gente tem que seguir mais pra cá ainda, eu acho. Tem que vir tipo pra essa fogueira aqui. Vamos no suicídio? Vai, bicho. Ok, a fogueira que eu tinha mencionado. Meu, a área aqui tá perigosa, hein. Eu vou fazer um... Salvamento rápido. Será que vai dar pra atravessar por aqui? Tem que seguir mais em frente e virar, né? Vixe, o bicho não segue por aqui, véi. Nossa, mano. Arriscadíssimo, véi, o que eu tô fazendo. Tipo, é ridículo o que eu estou fazendo. Nossa, eu quase encostei no bicho, véi. Vou ficar sem ar. A gente fica parado. Ninguém detectou a gente. Os bichos tão tretando lá do outro lado. Com a minha montaria. Vocês perceberam que pra mim montaria é tipo descartável, né véi? Coitada das montarias, mano. Enfim, é nóis. Conseguimos. O que será que é pra lá? É, não sei não. Eu sei que, mano... A brincadeira aqui tá ficando mais cara do que eu pensava, né véi? A rota é bem mais difícil. Mas a gente vai conseguir. Caraca, mano. Por ali parece ter um caminho. Uh, tem um robô ali, hein? Peixes. Truta. Eu nunca consegui um peixe pra gente, né véi? Catador. Catador. Vamo que vamo. Achei que tinha algum bicho pra lá, mas acho que é a ilusão de ótica da pedra ali, hein? Vamo aí. Vai dar certo, mano. Vamo conseguir descobrir mais uma região aqui. Desbloquear informações no mapa. Nossa, o bicho tá lá em cima, véi. Caraca, definitivamente não era pra gente tá aqui, mano. Definitivamente. Ai, que louco. Vamo subir. Será que tem uma rota por aqui? Mano, eu tô me sentindo tipo aqueles cara em level 1 em RPG japonês. Indo na região level 33, tá ligado? Fazendo uma rota que não deveria. Tá, tem uma fogueira por aqui. Mano, definitivamente... Estou no lugar errado, na hora errada. Já pensou se isso dá certo? Nossa, que louco, mano. Desfiladeiro. Essas ruínas aqui. Não podemos cair. Eu acho que eu vou ter que descer pra depois subir, hein? Arco do escudo. Ok. Vamo entrar aqui? Mano, definitivamente não era pra eu tá aqui, véi. Comerciante, vocês já sabem, né? A gente vem aqui, ó. Pega a nossa caixa de amostra grátis. Mano, tem que ir em frente aqui? Ah, é isso, ó. Por aqui a gente vai conseguir subir. Já percebi, ó. Por aqui tem um caminho. Eu vou ter que ser muito cuidadoso. Eu tô sem item de cura. Tô com poucos recursos. Eu não tô conseguindo nem fazer flecha lacerante, galera. Triste, né, véi? Enfim, vamos em frente. Que louco. Galera, não se esqueçam, por favor, de deixar um gostei no vídeo e compartilhar. Ativei notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo. Tô detectando outro sinal. Ativei notificações de vídeos novos também. Do canal Pequeno Sapeca, youtube.com.br Pequeno Sapeca, meu outro canal. Acho que o sinal tá vindo daquele pescoção. Só preciso subir até a cabeça do pescoção. Cara, eu vou tentar matar os Pernalongas pra gente não se ferrar depois, tá ligado? Não parece ter mais robô por aqui. Eu vou converter, boa ideia, Eduardo. Boa ideia, Eduardo. Chega mais, mano. Preciso de você aqui. Vem, pode vim. Esse bicho tá tretando com alguém, mano? Vem, cara. Vem, ô imbecil. Esse aqui eu vou matar. Vixi. Noooooossa. Quase me dei mal. Mas nóis tá vivo. Como é que faz? Vem cá. Vou me curar. Vem cá, vem cá. Vem, bicho. Pode vim. Eu sou o brother. Aí a gente converte. Tá vivo? Como é que você tá vivo, mano? Ele desmaiou, né? Pra demorar esse tempo todo. O bicho é forte, velho. O bicho é forte, velho. Nossa, deixa eu sair da frente do pescoção que você é louco, mano. O bicho atropela a gente, mano. que. Borrifante de fogo. Me ferrei. Eu quero subir aqui, não dá? Oh meu Deus, borrifante de fogo não, véi. Nossa, é muito perigoso aqui Tipo, ridículo de perigoso Esse bicho daqui a pouco vai deixar de estar convertido E aí é ruim Daqui dá pra gente subir No pescoção Vamos torcer pra ele chegar logo Nossa, ele dá uma volta Muito grande Ai, os bicho vão tretar, mano Nossa, velho Cara, a gente converteu um bicho que manda bem Só que ele não tá mais convertido É isso? Eu me dei mal, né? Eu me dei muito mal Se precisar a gente cai O bicho não tá mais convertido, mano Pescoção Anda logo, velho Tá ficando, tipo, bem preocupante a situação Cara Eu tô me cagando de medo Tipo, muito medo Vem, velho do céu Também chamado de Deus Ajuda a nós Ajuda a nós Aê, Dudu Aê, Dudu Agora eu só preciso chegar até a cabeça dele Meu Deus Dudu Pouco arriscado, mano Pouco arriscado E nós conseguiu? Como é que faz? Continua por aqui? Ah, garoto Que orgulho Mano Consegui me de primeira ainda Num lugar mó difícil Cê é louco, mano Aí sim Cara, definitivamente não era pra gente estar nessa região Definitivamente Caraca, mano Seguinte Se eles não vão me atingir daqui, né? Cadê o bicho que eu atingi? Otário Morre aí, ô trouxa Tem outras mani... Tamo Eu vou matar, velho Apanha Caraca, mano Aê É tipo o coração dele ali, né? E morreu Caraca, maluco Ixi, agora eu mexi com quem eu não devia, né? Ah, mano O bicho tá mó confuso, velho Oh, não Estou falecendo Isso vai ajudar Ixi, mano Tá pegando fogo Peraí, vamos fazer mais arcos Quer dizer, flechas Arco não precisa, né? A gente já tá usando um e um muito bom Nossa, morreu, mano Caraca Caraca, adorei essa estratégia, velho Olha que louco Mano, dá pra matar muita máquina sim, velho E os bicho tão tudo tretando Vai Vamos ajudar o cara ali ou não? Sem munição Putz, agora eu me ferrei Que a gente tá com pouquíssima munição Eu vou descer de rapel Isso causa dano Calma, calma Em tudo que a gente na área Não está bem Agora, vazar daqui Vai ser, tipo, bem difícil Vamos devagar Muito louco, mano Oh, adorei isso aqui, velho Nunca se sabe quando posso precisar Curtir, tipo, muito mesmo, mano E o caminho pra próxima missão é pra lá O ideal seria encontrar uma fogueira aqui Uma das paradas mais legais de fazer nesse jogo é realmente Devastador, é tenso É realmente conquistar território hackeando pescoção, pescoçudo Foi bem louco, mano Aquilo parece um dente cerrado Mas bem armado Ótimo Devastador, mano É um nome assim Incrível, não? Cara, pelo amor de Deus Não passa por aqui, não Ó Eu tô quase usando a viagem rápida pra gente sair daqui, véi Ai, ai, ai Serião, tô quase usando a viagem rápida Pra vazar Acho que é o que eu vou fazer, mano Tipo, tá arriscado demais isso aqui Vamos ver no mapa Olha, mano, liberamos altas paradas no mapa Tem uma fogueira do nosso lado, aliás Vamos lá Vamos lá Fogueirinha Estrategicamente inserida Para o Dudu Aí sim O bicho viu a gente Perna longa Isso aqui é uma rota, né? Um caminho aqui, véi Ó como nós faz Aqui é coragem É não, tem É tanta coragem Que nós vai na moralzinha Ó Aqui tem coragem Não olha pra nós Aí Beleza, valeu Valeu, mano Da história Animal Mano, foi bem louco o que a gente fez, véi Cabeça larga Dá pra gente Dá pra gente hackear, hein? Vamos devagarzinho Que aí a gente vai transformar isso aqui numa montaria Aí sim, garoto Vamos, mano Ó, tem uns bicho perigoso pra lá, hein? Que que é isso Devastador Nossa, o bicho é meio empolgado, né, véi? Bom, salvamos aqui Eu vou fazer o seguinte, galera Vou encerrar o vídeo por aqui A gente fez Coisas épicas hoje, eu achei Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela atenção de todos, tá? Não se esqueçam aí de deixar um gostei De compartilhar o vídeo Ajuda bastante o canal É... Ativem notificações de vídeos novos do canal Clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo Façam o mesmo no meu outro canal Youtube.com.br pequeno sapeca É... Minha fanpage é facebook.com.br rksedu Twitter e instagram rksedu É nóis, tamo junto Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou